Não, vou fazer sim, mano. Tipo, rosto limpo, assim, tá ligado? Aham. Vou pegar a barba. Eu acho que eu não fiz nenhum... Será que eu vou de copinha? Acho que eu não fiz nenhum vídeo ainda com o meu Osiris. Show, né, gente? Vocês não viram o meu Osiris ainda, né? Ah, você tá me imitando. Vou apostar 100% em mim, mano. Não, sou o Zika, vou apostar 500, 1000. Vou apostar 1000. Porque eu sou o Zika do baile, não é essa porra. Não, você é o bicho mesmo, hein, doido. Se eu não ganhar, eu vou ganhar o Igor Ribeiro. Imitão, imitão, imitão. O cara foi de vaca, mano. Tá zoando? O cara foi de vaca, maluco, olha lá. O cara foi... Nossa, mano, Lamborghini. O cara com esse level tá com vaca, maluco. Na moral... Ih, errou. Errou, trouxa. Cusão. Onde é que vocês estão indo? Peraí, onde é que tem que fazer aqui, maluco? Eu não sei. Peraí, será que tem que ir reto? Tem que ir reto! Aonde? No looping já. Caralho, moleque, vou apertindo o bagulho. O cara me fudeu. Toma, cuzão. Foda-se, cuzão. Eu não sei o que vai fazer, não, viu, velho? Eu já fiz. Eu também. O talhou, tô chegando aí embucetado. Uhul. Cara, eu fiz uma cagada aqui, moleque. Você não tem noção. Maluco, eu vou ganhar. Foda-se. Tchau, riquezão. Cusão. Cusão. Tô bem na tua bunda. Cusão. É mesmo, é? Já tô aqui com a bomba na mão, já. Eu também. Aqui você erra. Aqui você erra. Aqui você vai explodir. O mano ali caiu. Ih, vai, gira. Ai, ai, ai. Caraca, que tensão. Fiquei até calado, viado. Ó o maluco ainda tá aqui, viado. O maluco ainda tá aqui. Ai, merda, demônio. Capei. Capô, feio. Vai, vai. Eita, eu vi essa... Ó, eu vi essa doer aí, hein. Eu vi essa doer aí. Cusão. Vem, cusão. Vem, cusão. Cusão. É mesmo, é? Ferrou, mano. Cara, eu não. Ferrou? Maluco, eu não tinha nem visto essa entrada a primeira vez. Agora que eu vi ela. Ai, ferrou sim, ela. Vou passar por rampa não, mano. Não quero nem saber. Foda-se. Esse negócio de passar por rampa é mó... Mó atraso na vida dos caras. Ih, as bombas capando aqui. Você tá roubando, velho. Tô não, parceiro. Tô não. Você é carioca. Porra, mandei um aéreo aqui, maluco. Estilo BMX Freestyle. Igual lá no vídeo do Igor lá. Show, tá na terceira volta. Eita, cadê as bombinhas? Acabou minhas bombinhas. É claro, meu irmão. Eu sou bichão doido. Sou bichão doido. Eu vou até... Eu não, cara. Eu não sou... Olha, meu irmão, tá gravado, fi. Você duvida, você assiste o meu vídeo, caralho. Roubou o ladrão de galinha velha. Foda-se. Foda-se. Vai mesmo. Vai perder... O cara tá de... Eu explodi com mina. Cucu, 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 cucu. Cucu, cucu o quê? Cucu, cucu. Como é que chama? Com bazuca, caralho. Fodeu. O cara que me explodiu. Cusão. Foda-se. Ah, mano. Eu perdi o checkpoint. Portário. 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 Ele vai conseguir me explodir, mano. Ele vai me explodir, eu tenho certeza. Cara, como que eu errei o checkpoint aqui, viado? Cara, eu errei o checkpoint feio aqui, viado. Na moral. Caraca, cusão. É burro. Ai, como é que eu errei o checkpoint na reta, viado? Eu tô ruim na bazuca. Tô vendo. Ah, mano. Eu sei que eu errei da primeira vez. Eu não fiz nem primeira pessoa. Eu não fiz nem primeira pessoa, não. Primeira pessoa pra quê, cusão? Porque eu sou zica do baile. O cara tá tentando me explodir, Igor. O cara tá tentando me explodir, Igor. É? É. Uhul. Nossa. Meu carro piruletou ali. E aí, riquezão? Opa, e aí, véi? Beleza. Que acontece. Ô, peru. Ah. É, você deu sorte. Deu sorte. Bora, galera. Vamos finalizar por aqui. Valeu, todo mundo que assistiu. Faleco favorito pra você gostou. Fizem conheci-lo, ó. E é nóis. Nossa, moleque. Fizem conheci-lo, ó. Fizem conheci-lo. Fizem conheci-lo. Fizem conhec-lo, ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho